Hello, hello, peeps! Então, este é o meu primeiro vlog e sim, estou a começar um vlog às 3 da tarde porque me apetece. De manhã não tive tempo para gravar nada e agora vim tirar uma pausa e fazer o meu chá, porque depois da hora do almoço fico sempre com muita fome, não sei porquê. Não consigo aguentar muito bem até às 4 da tarde, mas não há problema. Hoje vou à consulta na nutricionista e vou rever o plano porque realmente sinto muita fome. E pronto, isto leva-me a cometer alguns pecados desta vida que não devia cometer. Mas pronto, passando à frente, sim, começar o vlog à meia da tarde e não vai ser um daily vlog, nem um weekly vlog para gravar 2, 3 dias, até porque o João está de férias e vamos jantar hoje. E depois também é feriado na quarta-feira, por isso já vou ter mais conteúdo para gravar para vocês e também tenho compras para fazer, por isso fiquem deste lado. Saí tão depressa do trabalho que nem gravei com o Ricardo Tomás e já estou a caminho da nutricionista e já sei o que vai passar, portanto não vai ser novidade nenhuma, mas depois vim aqui dar o sucesso. Então, eu nem gravei, eu saí da consulta e nem gravei nada, porque estava cheia de pressa, porque o João já estava com o Tomás em casa e hoje vão ser um date e eu tinha de me arranjar. Se bem que, o que eu fiz foi dar só um retoquezinho básico da vida nesta cara e a meter um vestido de festa e a uma camisa por cima. E pronto, o meu microfone não anda a funcionar muito bem, porque se não ouvirem é perfeitamente normal. Viemos ao Tia Isabel, em Braga. E bora lá ver se vamos gostar isto. Tchau, 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 tchau. E sim, já acabámos o jantar no Tia Isabel, que foi muito bom. Esta câmara está ao caiba-lhe hoje, mas é o que temos. E vamos sabê-lo e vai com esta câmara. E pronto, foi muito bom. Comemos camarão de tigre com arroz frito e eu pedi uma sopinha para começar a refeição e a pedi a salada. Não é porque a pessoa vem com as formas, não é para aí que se vai desencaminhar da vida. Agora, o carro, já encontramos o carro. E pronto, recomendo muito o restaurante Tia Isabel, aqui em Braga. Digo, bem, é muito bom. E preparem-se para largar umas notinhas, porque o prato mais barato, acho que custava 20 euros. Era 20 euros o prato mais barato? E portanto, estão a ver, pratos, depois vem uma saladinha, uma cebinha, a bebida, vamos um vinho também. E para a sobremesa, íamos pedir canilhas, porque o João adora. E eu pedi canilhas antes que ele recusasse sequer à mesa, mas não havia. Então, tivamos que foi um creme. E chegamos finalmente ao Braga Parque. Vamos ao cimento, não? Para nos ensinar o tempo sobre as pessoas. E antes de irmos ao cinema, fomos então a algumas lojas, porque precisávamos de roupa para o Tomás. Fomos primeiro à Primark e foi uma tortura para o João. Ele estava lá há 5 minutos e já dizia que era uma tortura para ele. Tenho a lamentar que haja muito mais roupa gira para rapariga do que para rapaz. E a Primark, que já se prepara para o Halloween, tinha isto na secção de criança. Demos ainda uma volta à Lefty, Stico e Zippy. E também à Zara, que tinha uma roupa de criança. Meu Deus, apetecia-me levar tudo para a minha sobrinha filhada. Entretanto, fomos subindo porque já estava quase na hora da sessão. Tchau. 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 Consegui finalmente vir tomar conta de mim e tomar um pequeno almoço. Por isso, embora tratar esta cara, o cabelo já não tem muito tempo, mas também ele vai sofrer uma transformação, alguns, nos próximos dias. Por isso, nós vamos a tratar da skincare e o cabelo. Eu logo vejo se apanho ou se apanho, porque ele já nem tem talho. Para o meu skincare, começo então por fazer a esfoliação e depois é que faço a limpeza. Eu acho que é assim que se deve fazer, se não me engano. Este aqui, não tenho muito o que saber, é da Mercadona e eu gosto bastante dele. Limpo a minha pele e até agora ainda não tive nenhum problema. E desde que comecei a usar, senti que a pele realmente estava muito mais macia. E depois uso também este gel de limpeza da E-Cooking, que veio naquelas caixas da Beauty Box, da Look Fantastic e até agora tenho usado sempre este e não troquei por mais nenhum. Tinha um da CeraVie que está parado e nem sei se devo intercalar ou não, mas tenho de procurar que também já não sei muito bem onde é que está. Por isso, bora tratar da cara. E agora tenho de deixar atuar durante cerca de 20 minutos e retirar. No entanto, eu hoje estou cheia de pressa, mas precisava de fazer a esfoliação porque tenho a certeza que logo à noite me iria voltar a esquecer. Por isso, para garantir que vai estar tudo certo, vou retirar. Já fiz isto algumas vezes, colocar e retirar sem esperar os 20 minutos e resultou bem. Por isso, é isso que vai ser, gente. Agora, relativamente aos cremos, eu estou a utilizar esta Filorga que também veio naquela Beauty Box da Look Fantastic. Deu-me muito jeito. É um dos meus cremos favoritos. Quando acabar, não sei o que é que vai ser porque ele é realmente o meu creme favorito, mas é a Filorga e, portanto, vai-me custar um rim comprar um boião destes, de certeza. Ainda nem sequer fui ver o preço, que é para nem me assustar. E pronto, este aqui, o creme das pálpebras, também veio na Beauty Box e este é a Espa, que é um creme de olhos também. Este aqui é o Serum do Mercadona, porque vi uma farmacêutica dermofarmacêutica, não sei se é assim que se chama, mas ouviu a falar que está aprovado por isso. Já me ia esquecendo que agora também tenho colocado sempre protetor solar no fim do creme hidratante. E agora já estou atrasada, portanto, vou fazer a minha maquilhagem super rápido e já nos voltamos a ver. E pronto. Olá, peeps! Então, já fui levar o Tomás à creche, entretanto, optei por fazer um rabo de cabelo e colocar o batom vermelho. Aqui, eu adoro batom vermelho. E sim, estou em tela de trabalho e estou a usar um batom vermelho porque é uma peça. E é isso, pronto. Fui, então, levar o Tomás à creche, já regressei ontem. O filme nem descontei, acho eu. Fomos ver o Corral de Moinas. Sim, somos aqueles rústicos, mas eu adoro uma boa comédia. Aliás, adoro comédia. E, então, sei que devíamos ir ver o Corral de Moinas. Foi muito engraçado. By the way, a CRB faz um toque-lau. Muito engraçado também. E pronto. Basicamente, foi isto. Foi um date night. Hoje estou aqui, pai, com... 4 horas e meia de cama, mas está tudo certo. Uma pessoa divertiu-se. Tentámos muito bem. E tivemos um bom farão. E pronto, basicamente é isso. Hoje, mais um dia de trabalho. Amanhã é espiado. E ainda tenho de ver o que é que vamos fazer. Como é que vai estar o tempo. Para também saber as atividades que vou fazer com o Luísmo. E com o João, que está de feira. Em relação à consulta com a doutora Helga, eu já estava à espera dos resultados. Efectivamente, aumentei de peso neste mês. O que é triste é... Mas pronto. Tenho de ser mais organizada. E tenho de assumir um compromisso. E vou partilhar aqui no YouTube e no meu Instagram. Também como uma forma de incentivo a cumprir os objetivos. Porque realmente tenho de ser melhor para mim. E para o meu filho. E para todos aqueles que me rodeiam. Preciso mesmo de... Certar o caminho. E pronto. Vou partilhar aqui convosco. Hoje, decidi que a partir de agora vou sempre beber meio litro de água. Nesse caso, foi 400 mililitros que eu vi hoje de manhã. Porque copo. Só media até os 400 mililitros. Vou então logo acordar de beber 400 a 500 mililitros de água. Para cumprir o objetivo final do dia que é 3 litros de água. Sim. O meu corpo precisa de 3 litros de água. Portanto. Temos muito trabalho pela frente. Temos não. Eu tenho muito trabalho pela frente. Receitas saudáveis. A mim não me incomodam. Porque eu gosto realmente de receitas saudáveis. Tenha de me organizar. E fazer-me cumprir. E treinar também. Como de manhã é um bocado complicado. Porque eu às vezes ponho-te por toda para mais cedo. Para acordar para ir aí treinar. Só que o Tomás... Lembra-se de acordar à mesma hora do que eu. Então fica difícil ir treinar. Porque mal ele acorda. Tenho de tratar de preparar o leite. De vestir-lo para ir para a festa. E pronto. E vocês estavam aqui a cair. E eu... Ai, já está-me tudo a cair. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas pronto. Basicamente é isso. De manhã não me dá jeito nenhum treinar. Então assumi o compromisso de que. Pelo menos ao final do dia vou treinar 20 a 30 minutos. É pouco. É. Mas é alguma coisa. Pou postando por aqui também. Agora, bora trabalhar. Porque a vida não é só isto. Bom, está aí na hora do almoço. Já vesti o casaco. Foi desgraçado. A garrafa já está assim. Cerca de 700 mililitros. Que já vesti. Fora os 400 que já vesti ao currar. Por isso. Não estamos mal. Agora almoço. Vou beber mais certamente. E espero até às 2 horas. Acabar com esta garrafa. Para começar outra. Porque eu tenho de beber 3 litros. Eu vou me sentir num acuário. Bom, fui agora ao continente. Na minha hora de almoço. Porque ainda tinha algumas compras para fazer. Neste caso era só iogurtos. Basicamente. Que eu tinha para comprar. Porque não tinha iogurtos proteicos. E são essenciais. Para este plano correr bem. Ora bem. Era suposto eu ter acabado de beber. Esta garrafa de água às duas. Mas são 14h50. Falta mais uma garrafa. Para cumprir os 3 litros de água por dia. Se bem que já não devo estar muito longe. Porque eu de manhã. Vivo os dias 400 mililitros. Depois já dei esta garrafa de água. E ao almoço pedi mais um copo de água. Portanto. Se calhar já não estou muito longe. Do objetivo final. Mas bom. Vou encher. E continuar a beber. Então. Já estou em casa. Já. Acabei o trabalho. Já. Fui buscar. Mas já cresce. Já. Já recicado. Segunda garrafa de água. Está assim. E estou agora a preparar a minha sopa. E assim. O fraco de jantar. Que hoje vai ser massa carbonara. E aqui está a minha rica e bela sopa. Adicionei também feijão verde. Depois de estar tudo triturado. Isto é uma dica de nutricionista. Que assim ficamos com a sensação de maior saciedade. E aqui está a minha rica e bela sopa. Depois de ter dado sopa ao Tomás. Tentei dar-lhe banana. Mas ele não quis. E para não haver desperdício. Aproveitei. Fiz panquecas para o dia seguinte. Assim a aveia também vai inchar. E com a mesma quantidade de ingredientes. Conseguimos ter mais panquecas. Para começar muito bem o dia. E pronto gente. Já dei a sopa ao Tomás. Já lhe dei banho. Felizmente esta semana o João está de férias. E é uma grande ajuda. Para conseguir fazer tudo. E agora tirar um tempo para eu treinar. Enquanto que o João tenta adormecer o Tomás. Que ele hoje está muito cansado. E eu vou aproveitar então para treinar. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos terminar o vlog Porque vão se passar aqui coisas Neste capolito Que vocês vão ver na sexta-feira E não neste vlog E por isso tenho de terminar mais cedo Se gostam deste tipo de vídeos e de acompanharem tal meu dia-a-dia Não se esqueçam de deixar o vosso gosto E de comentarem Subscrevam também o canal E não se esqueçam de me seguirem no Instagram Andrei e Isabel Marcos Por lá podem acompanhar ainda mais o meu dia E este processo de perna de peso Que eu gostava de saber se vocês vão ficar interessados em acompanhar por aqui Que é também uma forma de eu me incentivar Espero que tenham gostado de me acompanhar neste meu dia-a-dia Se bem que esta semana foi diferente Porque fomos a janta-a-fora e às compras E pronto Agora sim Estão a ver este cabelinho? Goodbye, my lover Eu estava a gostar Eu acho que me vou arrepender Mas é assim É necessário E a manutenção depois também vai ser melhor Por isso Ah, e eu quero Eu quero muito Eu quero muito Esta me garota Por isso fiquem atentos e Cuscam lá No Instagram Para terem tudo Beijo